Ô Pablo, você disse injustiça pra conversar com você, que aliás já foi condenado pela justiça e me acusou de crime hediondo, sem prova absolutamente alguma. O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho, virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade, não tem outro caminho, você vai respondendo à justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim, você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida, você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir pra agressão com você, porque eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanho uma vez só, eu não vou fazer isso. Eu me arrependo desse ato, mas muitos turistas já consideraram como legítima defesa da honra o que você fez contra mim. O Datena não é homem, e aqui eu retifico, ele, retifico não, ratifico que ele não é, ele é um agressor, e as cadeiras aqui foram parafusadas no chão, porque ele teve comportamento análogo a um orangotango, uma tentativa de homicídio contra mim, e eu quero agradecer todos os candidatos aqui que não foram solidários. Agora, a cena que esse covarde fez pra se internar no Ciro, devia ter sido internado no oitavo andar, ela psiquiátrica. Cadeirada quem levou foi eu. O tecido acruzado de um crime hediondo que eu nem passei perto de cometer. Um processo que já está aquivado. Marçal, é impressionante, você vive de mentiras, ataca, mente, aí depois toma uma cadeirada. Isso aqui é um debate de alto nível, mas você fica usando o seu programa de rádio e de televisão pra me vincular com o crime, coisa que é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população tá cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto, quantas viagens você fez de jatinho particular o ano passado pra visitar o seu namorado? Primeiro, eu nunca fiz nenhuma viagem de jatinho pra visitar o meu namorado. E se você tá curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube, Tabata Amaral SP, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João. Me perdoe, mas isso é um delírio. Eu tenho família em Feira de Santana e não me lembro da última vez que tive alegria. A última vez que estive em Feira de Santana, fui de ônibus, o que eu não recomendo porque em Minas não acaba nunca, quando eu era pequena. E esse delírio é grave, Marina. Com todo respeito, aguarde um processo. Rachadinha pra mim é crime, seja do Janones, seja do Flávio Bolsonaro, seja a suspeita de rachadinha em creche aqui em São Paulo, com cheque indo pra conta do atual prefeito. Pra mim, isso é crime e ponto. E se o Janones for condenado pela justiça, que pague. Aliás, o partido do Janones aqui em São Paulo apoia o Ricardo Nunes. Não me apoia. Pra gente deixar as coisas bem claras. Eu vou combater a corrupção. Eu, como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu fizer um mal feito, vai ser demitido. E ponto final. Dado que Pablo Marçal tá agora pedindo o direito de resposta, aproveito pra dizer que ele tá me processando com inúmeros processos. Justamente ele que é contra a censura, pra tentar derrubar quatro vídeos que eu fiz expondo as conexões que ele tem com o crime organizado. Quem puder, vá agora nas minhas redes sociais. Tabata Amaral SP, porque ele tá tentando, com dinheiro, com advogado, derrubar esses quatro vídeos. E vocês têm o direito de conhecer essas denúncias. Só faço denúncia com processo, com nome de advogado, porque eu não tô aqui de brincadeira. Não tenho medo desse sujeito, desse marmanjo. Já enfrentei gente muito mais perigosa, gente muito maior do que ele, e não é ele que vai me calar. Então, antes que ele consiga, com dinheiro sujo... Então, antes ele me mandou um WhatsApp, falando, olha, não se mexe com família. Mandou WhatsApp por Datena. Como esse cara é perigoso e dissimulado. Acho que eu sou o único que não recebeu o Zap do Pablo Marçal. Graças a Deus, se recebeu bloqueio, na hora, desse grupo de Zap, eu não quero fazer parte, não. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse negócio pra receber dinheiro de crédito. Ordem, 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 por favor, prefeito. Ordem, ordem, agora, eu vou interromper esse debate. Companha-se, companha-se, candidato, candidato.